Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu kind and grind Êêêêêê Música 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 Por que que eu estou dando essa dica do kind grind aqui no caixote até desse ângulo da câmera? Porque há duas semanas atrás eu fiz um vídeo com esse ângulo aí desse caixote Um vídeo da dica de manobra Royal E cara, eu tenho uma coisa na minha cabeça O Royal, isso aqui, o Frontside Royal é a mesma coisa que um kind and grind Sabe por que? Ela é a mesma postura Então para esse vídeo é imprescindível que você tenha assistido esse vídeo de como aprender o Frontside Royal Ou que você já saiba o Frontside Royal Vamos recapitular o Frontside Royal Frontside Royal é peito para frente Peito para frente Joelho flexionado Essa é a postura perfeita E pular meio na diagonal Não vir rente e tentar o Frontside Royal Vim na diagonal Peito para frente, joelho flexionado Esse é o Frontside Royal No final do vídeo vou estar deixando aqui o link do vídeo Frontside Royal E na descrição do vídeo também vai estar aqui Para você clicar e assistir o Frontside Royal e aprender o kind Que na minha opinião o kind and grind dos alley-ups de topside Cara, é o mais fácil O que vai acontecer? Então já que você sabe o Frontside Royal Você vai ter que evoluir como? Você vai pular, dar o Frontside Royal e virar o teu pé Olha só o movimento Os joelhos estão assim É a mesma postura Só muda que esse joelho vai apontar para lá Essa é a postura Então é Joelho flexionado Peito para frente Em vez de você estar com os joelhos dois apontados para lá Esse de trás vai apontar para cá Então Essa é a postura do kind Então você vai evoluindo nisso Você já sabe o Frontside Royal Dá o Frontside Royal Vira o pé Olha isso Já deu o kind and grind Você vai ter que praticar isso Várias vezes e entender Que o Frontside Royal é o kind Então passado tudo isso Que você entendeu Que é a mesma postura Frontside Royal Só que em vez dos joelhos apontados para lá e o peito para frente Esse joelho aponta para trás Você entendeu que é a mesma postura E você praticou isso Vim Dá o Royal E virar o pé Praticado isso várias vezes Praticar várias vezes para o seu cérebro se acostumar mesmo Vem uma parte Que é a parte difícil Que é o segredo Você vai dando o seu Frontside Royal E virando o pé O que vai acontecer? Você tem que ir pensando em Royal Você vai enganar o seu cérebro Você vai pensando assim Royal 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 Quando você estiver no alto Você muda a sua cabeça Pensa Kind E aí Você vai pensando assim Royal 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 Kind E manda um Kind in Grand E aí você deslizou Um pouquinho Mas isso já é sua manobra Deslizou Metade do caixote Já está valendo É o seu primeiro Kind in Grand Então Eu não tenho Muitas dicas para dar É quase que um bate-papo Teve uma etapa de evolução De você ir praticando Algumas coisas Mas no mais Se você sabe o Frontside Royal Você automaticamente sabe o Kind in Grand É só você evoluir tua mente E acreditar E aí É isso Não tem muito mais o que eu falar para vocês É muito fácil mesmo Vocês vão ver que Realmente o Kind É mais fácil que Royal Tanto que O Royal Você toma essas chineladas para cá Quando você encaixa o Kind Você não toma as chineladas Porque ele fica firme Então é isso Eu vou mandar um Kind in Grand Para vocês verem aqui E Junte todas essas dicas E acima de tudo A sua força de vontade É você querer evoluir Falar Mano Eu sei Royal Eu vou aprender Kind É E mandar O seu primeiro Kind in Grand Vamos lá Oi Ju Oi Ju Toca aqui Que o papai vai acertar Pá Sem decepcionar a Júlia né Pensando em Royal Kind in Grand Uou O papai acertou 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 Então dá um soquinho Pá E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos Da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha O vídeo de hoje foi rápido Mas é só uma forma De fazer vocês enxergar Que uma manobra leva a outra E que se você sabe Royal Você sabe Kind in Grand Se você sabe Kind Você sabe Royal É praticamente a mesma postura Praticamente o mesmo esquema Então vai naquilo que eu falei Vai pensando em Royal E vira o pé em cima da hora Pensa Engana teu cérebro Fala Royal 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 Pulou Kind in Grand Porque é tudo igual É a mesma postura E é isso Não esqueça de usar o seu cupom De 5% Na GoHoller.com.br O site Vai estar mudando De GoHoller.com.br Para GoHollerSkateShop.com.br Mas por enquanto Se você digitar GoHoller.com.br Ou GoHollerSkateShop.com.br Vai cair no nosso site E não esqueça de usar Claro O seu cupom De 5% Zamba De desconto Na GoHoller E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal E é isso